E nesse capítulo do mangá dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, nossa querida Gwai Cavalona com o Sunshine tá de volta, é, contudo, a Trisha continua sendo a vergonha da profissão, esse é outro que não muda, né, meu Deus do céu, hoje no caso vou comentar, claro, aí com relação ao cap 122 do mangá do Mokushoku no Kishi, obviamente, que tem justamente o título de fracasso, né, tropa, que é um elemento, ah, muito presente esse cap, né, diga-se de passagem também, é, claro, aquele comentário, como sempre, não esqueça de dar a sua opinião, beleza? E que se achou com relação ao cap 122 no geral, muito focado, né, principalmente em cima da pessoa de Gwai, que deve basicamente agradar uma porção da Fenda, eu tenho certeza, o meu obrigado pelo suporte geral aqui no crescimento do canal, vamos então iniciar aí, viu, contudo, fazendo aquela resenha marota, o que aconteceu no cap em termos de história, só, vamos. Capítulo 122 acaba se iniciando ali, contudo, na fight, né, tropa do Tristan contra a Fera Caótica, é interessante a gente ver o Swartz, né, mesmo, nesse estado aí, fundido, maluco, ele, né, representando basicamente um certo nível de consciência, não é mesmo? Ao ponto que ele começa ali a dialogar com o Tristan, ele tá, meu filho, cai fora daqui, tá ligado, enquanto ainda tô tecnicamente no controle, corre lá, chama o Zelda, tá ligado, pra basicamente peitar a situação, que confirme o Swartz, eu tenho certeza que a Fera também gostaria de ver isso basicamente pra ontem, que é complicado, será, cara, que o Zelda, sabe, nos acréscimos do segundo tempo ainda tem chance de brotar no finalzão desse arco? Eu espero que sim, mas o Tristan, né, acaba ficando no estado de, meu Deus do céu, eu sou tão porcaria, né, cara, eu sou uma desgraça pro clã das deuses, também sou uma desgraça pro clã dos Demons, o que é que eu vou fazer? E não dá muito tempo de reação pro Tristan, né, porque o Swartz já começa ao atacar ali de forma, sabe, ah, descontroladamente, que é complicado, eu tenho que dizer que, mal bem, o Tristan tenta, né, tancar ali no caso do golpe do bichão com as suas espadas gêmeas, a Mael e Starossa aqui, visualmente, eu acho que é uma das primeiras vezes, né, rapazes, daqui a gente vê, sabe, um close-up dessas espadas mais espertas, sabe, muito bem detalhadas e badass, e não dá, né, o Tristan tá basicamente tomando uma pimba aí, até toma, né, uma baforada de fogo ali, como tudo, e pro desespero de solda que tá, não, meu amado Tristan, ai, meu Deus do céu, e agora? Hoje a gente acaba focando ali em cima do Narsis, né, que, tecnicamente, né, ele é o último guerreiro de pedra, rapazada, como tudo que é complicado, geral, né, acabou, bom, sendo ali nocauteado e somente, tanto é que a gente vê o Narsis, né, basicamente retirando esse veneno ali do corpo da Anne, relembrando que no cap passado, bem no finalzinho, né, o Swartz acaba acertando a Anne com uma rabada que machucou ela, né, ela foi lançada lá pra casa da mãe Joana, mas ela também, né, foi envenenada no processo, que é complicado por sorte, por conveniência, já que o poder do Narsis permite que ele mexa, né, com o veneno, esse tipo de conteúdo, ele retira, né, o veneno do corpo da Guri é com uma extrema facilidade, mas ela ainda tomou dano, né, acaba desmaiando, é aquilo, ou, ou, quando a Anne tá nesse estado, o poder dela acaba sendo cancelado, é exatamente isso que acontece, ou seja, os outros cavalos do caos, né, acabam voltando a ficar de pé em um segundo o Narsis, né, infelizmente acaba sendo solado por aquela mina que tem o poder de petrificação, um hit é basicamente GG, ou seja, todo mundo, né, tropa, foi tirado do tabuleiro oficialmente, o Don e o Narsis viraram pedra, a Anne tá desacordada devido aos ferimentos, e solda e o tio, né, foram basicamente baleados por uma flecha, e até os cavaleiros do caos estão assim, meu Deus do céu, essa foi um pouco perto, admito, admito, e acho que é melhor a gente matar todo mundo, começando pra essa garota, porque ela é muito problemática, eu curti que esse cap, né, chegou a dar uma levantada na bola da Anne, coisa que vem acontecendo desde o cap passado, muitíssimo interessante, e a Rose, né, rapaziada, acaba tentando argumentar, ah, a Sabint já venceu, né, não precisa matar eles, até porque os nossos alvos são outras pessoas, e somente, cara, os outros não querem nem saber, estavam prontos pra passar, até cheirem todo mundo se não fosse pela introdução ali da guai, pois é que chega e bancando, né, falando, ó, você não vai matar ninguém, tá ligado, só meus parça, mas o que que é isso? imediatamente, né, os cavaleiros começam a tirar sarro dela, porque eles estão, ah, tu tá aí amarrado, com esse laço mágico aí da verdade, da Mulher Maravilha, tu, o que que uma feiticeira pode fazer com as mãos amarradas, ó, meu Deus do céu? A guai tá assim, é, mas após a de vocês, né, a bateria da mãe aqui tá basicamente carregada, o que que é isso? É os poucos, né, a gente começa a ver a guai bomba, a dona de volta, quebrando, né, tropa, basicamente só as amarras ali, com tudo, mais overpower do que nunca, que é muito bom, né, e ver essa forma aí dela, que, cara, ela demora, né, pra, no caso, juntar energia, passar esse modo invencível aí dela, meu Deus do céu, mó tempão, né, desde o arco de leones, passou ali o arco de wall, né, que interessa agora, que ela voltou a usar essa forma, que é OP pra caramba, né, com o ver ambos, nosso querido Sunshine de volta aí, com tudo, é muito engraçado, né, porque conforme os cavaleiros pulam em cima ali da guai pra solar ela, em uma única página, e também acabou rolando no offscreen, a guai sola todo mundo, né, rapaziada, meu, muito impressionante pra parte dela, só restou ali no caso da Rose, né, que a guai chega a comentar, ah, mal bem, tu tava disposta a defender os meus amigos e não matá-los, como o resto dessa cambada, e só por isso, eu vou te deixar, beleza, e a Rose fica ali meio que em choque, né, é engraçado porque a guai usa só a mandinga pra basicamente mandar, né, o resto dos cavaleiros pra só, Deus sabe onde, tá todo mundo ali nocauteado, e é GG, quando então a gente começa a se aproximar do fim aí, do cap 122, volta, né, pra treta lá do Trissa, que tá ali, coitado, passando mal mesmo assim, e antes que dê esse mar ruim ainda, é aí que a guai, né, rapaziada, acaba chegando com tudo, e muito bacana, nesse momento, esse discurso da guai, porque o Trissa tava ali, né, se sentindo todo depressivo, um fracassado, que faz jus, né, basicamente ao título desse cap e tudo mais, e aguai até comentar, é, eu e você, Príncipe, realmente somos dois fracassados, não é mesmo, a gente basicamente sabe, ah, não dá orgulho, digamos assim, pras nossas respectivas famílias, a gente não sabe, tecnicamente, de onde a gente veio, são meio que uns bichos do mato, somos dois fracassados com certeza, mas, somos dois fracassados que não devem se render, tá ligado, diante do perigo, eu tô, mano, tô assistindo o Naruto, mas o que que é isso, a guai metendo o famoso discurso no Jutsu, e o Cap fez, né, nossa cavaleira da fome partindo ali pra fusão caótica, e chamando, né, tropa pela assistência do Tristan, isso também faz uma alusão, porque o título do Cap 123, no caso, se chamará, nunca desista, ou seja, a gente vai voltar, né, já semana que vem diretamente pra essa luta, e espero que o Tristan, começa a mostrar serviço, que, de acordo com o build-up, muito provável que o Tristan, né, é o que vai ser responsável pela queda aí, dessa fusão caótica, no fim das contas, será que um mal demônico vem por aí? Isso aqui, então, vale a pena destacar também que Cap e 723 terão a bendita página colorida, pois é, se pá, né, justamente, protagonizada aí pela guai e pelo Tristan, que será muito, muito badass, claro, né, a gente tá chegando perto aí do anime, do Mokushu Konukishi, e é tudo época de comemorações. Bom, comentou então agora, rapaziada, sobre os personagens mais para o destaque aí no Cap 122, claro, um capítulo muito centralizado em cima aí da guai, que tem o seu retorno épico, como tudo sério, ela tava muito bacana, nesse cap no geral, e é interessante, né, ver basicamente o desenvolvimento da pessoa de dar guai até então, não é mesmo, mano, quando é introduzido lá no Arco de Leônidas, ele é mó pé no saco, né, ah, não queria saber basicamente ninguém, o mundo se explodisse, não sei o que, aquela coisa de bicho do mato mesmo, e no decorrer do Arco dos Demônios, não é mesmo, e antes, é claro, a gente tá vendo, né, a guai basicamente amadurecendo, considerando, né, a tropa ali em peso dos seus amigos, tanto é que ela tava ali, né, disposta a proteger basicamente geral, até essa interação com ela, né, e o Tristan também foi super bacana de se ver no finalzinho aí do cap, espero, né, que ela sirva ali como combustível pra dar aquela motivação extra pro Tristan aqui, nesse cap infelizmente é outro, né, que esse pessoal acaba sendo desrespeitado completamente, é complicado, mas relaxa que é o famoso build-up, né, o Shonen, no fim, o Tristan vai basicamente dar a volta por cima, eu tenho certeza, muito interessante a gente ver, né, que o Swartz mesmo, todo fundido, ele já tem, né, um leve controle sobre as suas ações, ele pedindo, né, pro Zelda chegar pra resolver essa parada aqui, que eu não sei se é, tipo, não acaba metendo a metalinguagem de, sabe, uuuh, a Fendor quer ver o Zelda, talvez, 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 não, deixa pro Tristan tancar, tá ligado, pra ele se provar aí no fim das contas, fora isso, né, a gente viu o Narsen ser um solado, acabou pra ele, os outros também tão ali caídos, mano, os Cavaleiros do Caos, hein, é um bando contra a guai, claro, não tinha como, né, embora eles terem seus poderes bacanas, é complicado, não é mesmo, e a Rose, né, rapaziada, que fique ilesa, né, nesse cap, será que, no fim das contas, ela vai trair, né, o grupo ali em questão, hum, mas, no geral, curti bastante esse cap, outro, né, supimpa, desde o capítulo 120, eu sabia, tá ligado, que essa plotzinha, né, do grupo contra os Cavalos do Caos e contra a Fera Caótica seria, né, na minha opinião, a luta mais interessante entre as outras lutas que tava rolando, né, aí do PCV contra o Mortlet, o Nanashi, né, e o Lancelot, claro, você pode argumentar que, meu Deus, aquilo lá vai ser hypado, que até o momento, né, a gente não viu é mais nada, não sei se aquilo ali vai ser resolvido no offscreen, o que que é uma cara 10 barra 10 pra mim aí, o cap 122, desde os discursos ali motivacionais e épicos de Gwai, o próprio retorno aí, como tudo dela, não é mesmo, é, foi triste ver a nossa galera sendo solada, o texto também, mas não tem jeito, e pela milésima vez, no fim, vai ser todo recompensado ali, pelas mãos do Nakaba, e até teve, né, no caso ali no finalzinho, o easter egg com o ataque ali da Gwai, chamado de Rise Impact, que faz, né, no caso, uma referenciazinha marota com o manga antigo do Nakaba, na qual, né, o prota daquele manga antigo, justamente, se chamava Gwai, né, era basicamente um guri, é o Nanatsu on Taizai versão protótica, né, só que o Nakaba acabou incluindo esse cap, um easter eggzinho maroto que eu curti bastante, mal posso esperar, né, por ser, teve estresse que se pá, pode, eu não sei, a conclusão, né, dessa luta contra a Fera Swartz, que eu tô curtindo muito, essa fusão, inclusive, bem melhor do que o Mele Galante, que é bizarro, né, cara, tipo, deram maior personalidade para esse bicho caótico, e o Mele Galante, que era o Galante Amylás Clam, não, né, ficou aquela coisa monstrengo clássico, eu não entendo, tá ligado, às vezes, no roteiro do Nakaba, mas tá, né, semana que vem, então, mais de volta pro Cap 123, com o título, novamente, de Nunca Desista, Tristan, Mostra Serviço Pelo Amor, então, meu bom Deus, mas é isso, rapaziada, todos os meus comentários com relação ao Cap 122, o meu obrigado a todos que acompanharam a review até aqui, na casa, se você é curtido, considera deixar um like, ok, que ajuda muito aqui no engajamento, é, não fico por aqui, se inscreva no canal, faça parte da família, e não esqueça também, é claro, de ativar o sininho, beleza, pô, sobre os próximos vídeos do Mokushoku, bem aqui no meu canal, e se tu quiser também ganhar certos benefícios, e estes marutos, aqui no Geekness 101, como acessar esse palco de vídeos novos, por exemplo, que você vai virar um membro do canal, beleza, vocês também te ganham um monte de benefícios, até a próxima, obrigado, e é nóis.